Vou sair pra zoar Mas se te encontrar sozinha, sei que você não vai resistir Sei que você já tem namorado Ele não sai do seu lado, mas esconde tudo a mais prazer Meu acordo não é complicado Quase como um contrato que inspira quando o sol nascer Sei que você já tem namorado Ele não sai do seu lado, mas esconde tudo a mais prazer Meu acordo não é complicado Quase como um contrato que inspira quando o sol nascer Assine embaixo, por favor Só uma noite e deixar pra lá E amanhã eu fingir não conhecer Não é vergonha confessar É ter uma noite de prazer Só uma noite e deixar pra lá E amanhã eu fingir não conhecer Com quem me pode apostar Como eu faço e ninguém mais vai fazer Eu vou sair pra zoar e onde ninguém vai me segurar A noite é uma criança e eu não canso de brincar Você já me conhece, sabe eu que falo de mim por aí Se te encontrar sozinha, sei que você não vai resistir Sei que você já tem namorado Ele não sai do seu lado, mas esconde tudo a mais prazer Meu acordo não é complicado Quase como um contrato que inspira quando o sol nascer Sei que você já tem namorado Ele não sai do seu lado, mas esconde tudo a mais prazer Meu acordo não é complicado Quase como um contrato que inspira quando o sol nascer Assine embaixo, por favor Só uma noite que deixa pra lá E amanhã eu fingir não conhecer Não é vergonha confessar Quer ter uma noite de prazer Só uma noite que deixa pra lá E amanhã eu fingir não conhecer Com quem me pode apostar Como eu faço e ninguém mais vai fazer Só uma noite que deixa pra lá E amanhã eu fingir não conhecer Não é vergonha confessar Quer ter uma noite de prazer Só uma noite que deixa pra lá E amanhã eu fingir não conhecer Com quem me pode apostar Como eu faço e ninguém mais vai fazer Seu grupo olha agora 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 Seu grupo olha agora